Sem mais delongas, vamos lá para o interface. Pessoal, é o seguinte, a gente vai trabalhar agora com a parte de saída, aliás, pode ser, saída de mercadorias. Então a entrada está aqui, vamos trabalhar com saída de mercadorias e vai ter que dar baixo no estoque. Então pessoal, vamos ver se vocês conseguem me entender uma coisa. Bom, aqui no estoque nós temos uma única tabela, está certo? Por quê? Porque tem um código, um produto, mais algumas características. Agora pessoal, raciocinem comigo, numa saída, tentem memorizar uma coisa. Se você pegar uma nota fiscal, essa nota fiscal vai ter então um código, um número da nota fiscal e N mercadorias. Ela não é, ou seja, eu tenho uma nota fiscal, um número 250, por exemplo, e nessa nota fiscal eu tenho várias mercadorias que eu posso ter adquirido. Então imagine assim, você vai em uma loja, você vai ver a nota fiscal lá, o número da nota, o teu nome, a data que foi comprado, o valor total e os itens comprados. Quantos itens são comprados? Eu não sei. Posso ter um, posso ter dois, posso ter dez itens. Eu não sei quantos itens são. Então pessoal, como eu não sei quantos itens são, a gente vai ter que trabalhar da seguinte forma, a gente vai ter que criar duas tabelas na saída. Uma, eu já criei aqui para se tornar mais prática, afinal de contas você já sabe mexer com SQL, tá ok? Então para não virar um saco essa videoaula, tá ok? Então eu já criei aqui, você já sabe mexer com SQL, eu vou explicar, vocês vão entender e pronto. Então é o seguinte, eu criei duas tabelas, uma chamada saída pai, que vai ser uma espécie do cabeçalho da minha nota, onde eu vou ter aqui dentro o código da nota, quem é o cliente, a data que foi vendida, o valor total e alguma observação, tá ok? E eu também criei uma saída de produtos, tá certo? Em que eu vou ter, então, saída PROD, COD, SAIPAI, ou seja, a que nota fiscal que pertence esse meu produto aqui, tá certo? Ou seja, tem o código do produto, que a gente vai colocar, então, produto 1, camisa, produto 2, calça e assim por diante. O valor do produto, ou seja, o preço de venda que ele vai ter que buscar lá da nossa tabela de estoque, quantidade que eu estou vendendo, tá certo? E o valor total, que vai ser o valor do produto vezes a quantidade. E ao momento que eu gravar isso aqui, ele vai ter que atualizar o estoque, tá ok? Que é a parte mais importante, né? Tu vendeu a mercadoria, ele tem que atualizar o estoque. Pessoal, então, vejam bem aqui, ó. A gente teve que criar duas tabelas, porque aqui no saída de produtos, eu não sei quantos produtos, eu posso vender 1, 5, 10, 50 produtos para o mesmo cliente no mesmo dia. Então, eles vão estar entreligados através desse código PIE. Então, deixa eu mostrar agora o SQL. Vamos pegar por aqui, ó. Saída PIE. Metadados, vejam o que eu tenho aqui, ó. Então, eu criei o código, os dois são um tipo inteiro, data, numérico, beleza. Chave primária, aqui. Aqui, chave estrangeira, então, para o saída PIE cliente, certo? Ou seja, eu não vou poder apagar um cliente, então, que estiver sendo usado aqui na minha saída. Ou seja, se eu vendi uma mercadoria para um cliente, eu não posso escolher lá da minha tabela de cliente. Tá ok? Só por segurança mesmo. Normalmente, você não apaga a tabela de cliente. Mas, ah, vejam aqui, ó. Ford Key, saída PIE, tá? Significa, aqui, ó. Primary Key, sai PIE código. Ou seja, eu só vou poder aceitar ter uma saída PIE com código 1, outra com código 2, outra com código 3, outra com código 4, outra com código 5, e assim por diante. Agora, prestem muita atenção, pessoal. Saída, produto. Vejam uma coisa muito importante aqui, ó. Vejam aqui, pessoal. Criei minha tabela saída produto, então, vão ser as saídas daquela nota. Quais são meus campos? Saída COD, saída PIE. Ou seja, isso aqui, pessoal, vai indicar a qual saída PIE que pertence. Tá certo? A qual nota fiscal. Porque uma nota fiscal, por exemplo, o número 200, eu posso ter 10 produtos. Então, eu vou dizer assim, o primeiro produto pertence à nota fiscal 200. O segundo produto pertence ao COD PIE 200. O terceiro produto pertence ao COD PIE 200. E assim por diante. E aqui nós temos, então, um saída COD PIE produto. Que vai ser o código da minha mercadoria. O valor que ele vai trazer automático, a quantidade e o valor total. Agora vem uma parte muito importante. Tá certo? Pois, até o momento, a gente sempre trabalhou com uma chave primária simples. Por exemplo, aqui. Veja, eu tenho aqui uma chave primária simples. Eu só tenho uma chave primária aqui dentro. Tá certo? Ou seja, eu só tenho um campo dentro da minha chave primária. Agora, pessoal, a partir de agora, pela primeira vez, tá? Nessa videoaula, a gente vai trabalhar com uma chave primária composta. Vejam bem aqui, pessoal. Vai estar composta por SAIPROD COD SAIPY. E SAIDA SAIPROD COD PRODUTO. Ou seja, é uma chave primária composta, então, por dois campos. Por que isso, pessoal? Porque, deixa eu ver como é que eu faço aqui para explicar para vocês. Eu vou pegar, por exemplo, aqui um bloco de notas. E vou fazer o seguinte. Por exemplo, eu tenho aqui... Imagine aqui que eu tenho aqui uma nota fiscal. Então, eu tenho aqui nota fiscal de saída de mercadorias. Então, o código da nota é 222. O cliente é o NERI. Tá certo? A data tal... 12, 12 e tal. Beleza. Aí, agora, produtos. Então, vejam bem o que eu tenho aqui no produtos, pessoal. Olha onde eu estou aqui. Produtos. Deixa eu dar dois cliques aqui. Metadanos. Eu tenho aqui, então... Olha só. Saída PROD, COD, SAIPAI. Então, eu primeiro informo o meu código da nota, que é 22. Depois, o código do valor... Aqui, o código do produto. Vamos supor que o produto é o produto... Produto 5. O valor é R$34. Tá certo? O que mais que eu tenho aqui? A quantidade e o valor total. A quantidade é 56. E o valor total é 34 vezes 56. Vai dar um valor lá... Grande lá. Não veio mais agora. Segundo produto vendido. A qual nota fiscal dela pertence? A nota fiscal 22. O produto é o de código 3. O valor é 10, por exemplo. Certo? Foi vendido 5. Então, o valor total é 50. Certo? Agora, mais um produto. A qual nota fiscal pertence? Ao 22. Aí, o código dele é 6, por exemplo. E assim por diante, pessoal. Então, vejam bem aqui. O que significa, então, chave primária? Vejam que aqui eu tenho uma chave primária. Aqui só vai existir um código 22. Nessa tabela aqui em cima. Agora, nessa tabela aqui, pessoal. Por que eu tenho que ter uma chave composta? Aqui. Por dois campos. Porque nessa nota fiscal, iria ser repetida aqui. Ou seja, esse produto pertence à nota 22. Pertence à nota 22. Esse aqui pertence à nota 22. Ou seja, se eu fosse usar uma chave composta simples, Então, ele ia dar um erro, porque ia dar violação de chave. Por isso, então, eu estou dizendo o seguinte. Chave composta. Composto pelo código da nota, mais o código do produto. Então, esses dois aqui formam uma chave única. Ou seja, cliente do código 22, produto 5. Aliás, produto da nota fiscal 22, do código 22, produto 5. Então, isso aqui formou uma chave. Produto da nota fiscal 22, produto 3. Certo? Código 3. Produto da nota fiscal 22, código 6. Vejam que ele forma uma chave composta por dois campos. E esses dois aqui nunca podem ser repetidos. Ou seja, nunca vai poder ter 22, 5. 2 vezes 22, 5. 2 vezes 22, 3. Ou 2 vezes 22, 6. Está certo? E eu tenho que ter esse 22 aqui para que ele saiba. Por exemplo, que esse meu código 5 pertence a essa nota fiscal 22. Porque senão, quantas vendas do código 5 vou fazer? Eu vou fazer 300 vendas. Mas eu tenho que saber a qual venda pertence. A qual nota fiscal. Então, por isso eu tenho que usar chave composta. Está ok, pessoal? Então, por isso foi usado chave composta aqui. E depois aqui embaixo, então, nós temos aqui as chaves estrangeiras. Apenas para ele não aceitar, por exemplo, eu apagar um produto. Lá da minha tabela, o produto que eu tenha vendido. Ou não apagar ali uma nota fiscal. Uma tabela pai ali, sendo que tenha alguma mercadoria na tabela filha. Ou seja, na tabela de produtos. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouco, então, dessa parte aqui de chaves compostas. Sem isso, é impossível fazer um programa de estoque, de entrada ou de saída. Assim, bem de fundamento. Está certo, pessoal? Então, está. Valeu. Até a próxima. Tchau.